Vamos ver o Dino? Vamos ver essa onda do Dino aí, que tá divertida? Olha, o Dino virou... Aliás, esse desenho que eu coloquei aí no nosso card, né? Deixa eu ver se eu acho ele limpo aqui pra mostrar pra vocês. Flávio Dino. Tem ele super limpo aqui. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Olha só isso, gente. Isso aqui... Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar a legenda. Isso aqui é do perfil Política Underline Art, Política Arte, e no Instagram, arroba Política Artificial. É isso, né? Ele certamente, esse cara que é um gênio, gerou essa imagem aqui por inteligência artificial, né? Falou assim, eu quero um Flávio Dino Hulk. A inteligência artificial apareceu com isso aqui, que ficou legal, né? Ficou bem legal esse negócio aqui. Francamente, tá demais. Parabéns aí pra Política Artificial. Adorei o perfil. E assim, o Dino, nessas comissões lá em Brasília, gente, já virou um hit. Sabe? Não um hit Menino Veneno, né? Um hit de sucesso, né? Ele esmaga os nazis, fascistas, direitistas, lavajatistas, com tal requinte de crueldade, né? Que é um avassalador. Hoje, o Flávio Dino tomou conta do Twitter. Era trecho de pra lá e pra cá das respostas que ele dava. Ficou quatro horas e meia. De novo? Ninguém deixa o Flávio Dino trabalhar nesse país também, né? Aí virou uma atração. O Dino é uma atração à parte, agora nesse caldo cultural brasileiro. As pessoas... Ah, o Dino vai... Foi convidado pra... Responder aos senadores, tal, tal, tal. A pessoa compra cerveja, carne, né? Aça e bota o Dino lá. Fica assistindo o Flávio Dino, né? Comemorando, né? Porque a coisa mais maravilhosa, ainda mais com esses deputados sem vergonha, né? Tipo o Sérgio Moro, senador, né? Sem vergonha, sem cultura, sem vergonha na cara, né? Fazem as perguntas idiotas, fazem acusações e lações irresponsáveis. Que o Dino muitas vezes também vai tomar atitudes judiciais, né? E já disse isso. Aí o Dino... O cara levanta uma bola pra ele, ele vai lá e arrebenta. O Dino tá virando franco candidato à presidência da República pra 2026, né? Vamos ver o vídeo em que ele esculacha o Sérgio Moro, que eu faço questão de mostrar pra vocês aqui. Com todo o amor que houver nessa vida, cadê aqui? Olha só isso. O Sérgio Moro ficou só a pena do marreco depenado lá no Senado. Eu vou dirigir só a minha solidariedade aqui ao senador Duval, que eu acho que não pode ser tratado com deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra, age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra, porque quem tem honra, defende. E é essa a minha veemência, é essa a minha incisividade. Essa é a contundência dos justos. E, por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória, nos três poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave, que quebra o decoro parlamentar. E eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. E o pior de tudo é que ele não para, né? Você acha que ele vai concluir? Já bateu, o cara já está... É que nem ver o Mohamed Ali, Mohamed Ali, né? Enchendo o cara de pancadas. Você fala, não, já está bom, já nocaute, já... Não, ele continua batendo. Até o cara já no chão, né? Gente, que ensinamento para o Sérgio Moro, para aquele outro rapazinho lá que tomou na cabeça também. Como é que é o nome dele? Barbudinho lá que ficou... É o Mike Tyson, né? Aquele carinha que tentou levar o Dino na conversa, né? Gente, é uma... Quase que se eu fosse de direita, eu ia me sentir torturado, né? Psicologicamente. Mas o fato é que o Flávio Dino está impossível. O Duval, né? Ele arrebentou o Duval também no meio. Que coisa, que lição, que aula que nós estamos tendo. Ainda bem, pelo menos uma coisa boa vai acontecendo que esses deputados senadores aí da extrema-direita estão nos proporcionando aqui, né?